E aí rapazela, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui pra continuar Fire Cry Esse joguinho que é muito bom Tá muito da hora Estamos já avançando bastante Eu tô focando bem mais na história mesmo Porque é mais interessante pra vídeo Eu acho que eu vou pra uma região diferente agora Porque tudo que eu fiz até agora foi só em uma região Vou pegar esse carrinho Que eu gostei bastante dele Bom, a gente tá nessa região aqui Região do John E agora eu não sei pra qual que eu vou Eu acho que eu vou pra essa Pra região da Fate Vou marcar aqui Tem como marcar? Aqui Aí, eu defino uma rota Bom, eu vou pra lá Vai demorar um pouquinho provavelmente Se acontecer alguma coisa no meio eu volto Mas eu acho que não vai acontecer Bom rapazela, acabei de ir aqui No lugar Eu entrei por essa ponte E eu já dei de cara Com um posto avançado Vou tentar Pegar ele aqui Entrar no stealth O máximo que eu conseguir Porque não vai ser muita coisa Provavelmente Vou ver O cara tá bem na meia Tem gente aqui dentro Tem ninguém pra cá Eu acho Como é que isso vai me ajudar Tá lá mal Os lobos deram uma ajuda aí Aí Tá certo Ó a roupa, eu ei Bom dia Tá posta alta Não, não Sai da minha cabeça, colega Que dirija, o que Meu Deus, tem muita gente falando Ah velho, eu tô falando na minha cabeça Mano Isso aí tá, calma né Paz, fala Mano, acho que ela não sabe que eu não preciso adicionar o que ela falou né Que pena O que tem, será que eu sei que é Acelera É aí, vou liberar uns carinha aqui Alguém ajude Beleza Os gêmeos aí tão meio Sustados Bom, deixa eu Marcar aqui a missão Esse aqui né Calma, deixa eu ver E o rim bem né Esse aqui então F Beleza Bom, vou lá pra missão É a mesma coisa Quando chegar lá eu volto Bom, rapaziada Tô quase chegando aqui no Objetivo né Na missão principal dessa Dessa região Vamos ver o que vai estar acontecendo nesse lugar Vou liberar esses caras aí Meu Deus Tá, entendei Uma coisa muito boa Passando a rádio E tem tudo mais abrido Olá, tem alguém ouvindo? Ah, tem Opa Não se preocupa não Tô aqui Ae parceria, cheio Opa Te conheço E eu abri Vou deixar Pera Riffinho do portão Aqui vai ter Uma melhora do meu rifle aqui De mim Que isso Toma Calma Deixa eu trocar aqui Aqui Que coisa eu preciso Ah, é Tomando bala Calma aí Beleza Beleza Oh yeah Tô sem bala Cadê 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 Meu Deus Aqui Opa Bala Aonde Ah Meu irmão Tomou Você já me tirou, eu não me peguei Calma, gacho Nas últimas Acabei a malar Nossa Moleque, deu a vida aqui Isso aí foi boa, hein Que seja, agora vamos Não temos muito tempo Algum problema? Não, uns Edenettes escalaram o muro Pegamos eles, porta Não tá tão ruim, vai ficar bem Mantenha a pressão Sabe Eu ia me aposentar ano passado Tinha medo de ficar entediado Ei, vai apresentar a gente Ou vamos ficar parados nessa merda se olhando Língua já Ah, se pode, Virgil, hoje não Falei antes, mente vulgar é sinal de Você não tá usando o seu botão? Não, não tô usando Preciso de um relato É, ela ficou me ofendida, eu acho Nós somos Kuga Na verdade, não Mas veja, estou usando o meu botão O xerife está usando o dele Essa pessoa está... Desculpe, quem é essa? É uma das minhas agentes Mas seus agentes não foram levados? Ela não foi E tem dado trabalho pro portal do Eden, pelo que eu vi É mesmo Bom, espero que esteja aqui pra ajudar Não aceitamos moleza A Trace é legal depois que você a conhece E tem dado trabalho no seu trabalho Tem muito o que fazer É só perguntar Que bom que tá aqui Valeu Agora isso da equipe É, é isso aí Beleza Meu Deus, já tô ficando louco É normal isso aí, filho? Deixa ele ficar meio... Com toda sinceridade Nunca pensei que veria você de novo Valeu Só me lembro da neblina Depois de caminhar no campo E então eu vi ela Também viu ela, não foi recruta Seja louca Na real eu não vi nada É mentira Fique longe dela ou você vai acabar igual ao delegado A benção Ela faz você esquecer Mas você se sentir livre Seu desejo é ficar lá pra sempre Mas nada daquilo é real Nada Se o Virgil e a Trace não tivessem me achado Ainda estaria lá Nadando No mar de bênção Um prisioneiro da minha própria mente Aqueles dois salvaram a minha vida Esses Cougars Eles são gente boa Mas estão por um fio Temos que ajudar eles, recruta Ninguém mais fará isso É, uma última coisa Temos um doutor Bom, um veterinário Mas tá fazendo o melhor que pode O cara sumiu faz algumas horas Não sei porquê nem como Fique de olhos atentos E tente encontrar ele Tá bem? Vou deixar Vamos, nós não são principais aqui Só que pelo que podemos dizer Não se perderam a benção Há boatos de um lugar administrado Por um dos protegidos da fé O tipo de lugar do qual ninguém volta Tortura, afogamentos, sacrifícios As pessoas dizem que Quem não faz a peregrinação da fé Termina lá Acho que temos um problemão Nas nossas mãos É preciso que alguém dê uma olhada nele Alguém que consiga se virar Caso isso seja mais do que histórias Tão somente Tenha cuidado, recruta Vamos deixar E aí Bom, deixa eu dar um tratamento aqui Quando que eu vou conseguir segurar mais arma Calma, cadê Bloqueado Ah, eu preciso É, é verdade Tem Calma, esqueci Vantagens Aqui Eu tenho 16 pontos Esqueci que isso existia Olha aí É isso aqui Carrega uma terceira arma De qualquer tipo Na sua roda de armas É isso Que eu preciso Dá pra pegar já, né Peguei Aí Bom, tem muito bom aqui Mas eu acho que o melhor Pra agora Vai ser esse aqui Eu vou pegar esse aqui Daí eu vou continuar com o montinho Depois eu tava olhando nesse aqui Eu tava olhando esses dois aqui Pra pegar depois esses dois Que parece que ele é bem bom Esse aqui é até que é interessante Mas Às vezes eu fico de inventário cheio também Então Não deve ser tão difícil De a gente inventar esse Tá É Até aquele que eu botei errado Mas tinha dinheiro ali Então deu tudo certo Beleza Sacar aqui tá 7 mil Deu, mas é fácil pegar Em 5 níveis de resistência no total Tá certo Bom Então Daqui a pouco eu vou ganhar essa K Acho que eu vou usar lugar dessa depois Bom Eu tenho dinheiro pra Meu Wanox é muito caro Então eu queria Colocar uma mirinha nessa arma Mas agora eu tenho espaço Pra uma terceira arma Então Calma aí Que eu queria uma sniper Esse aqui é um lixo Desculpa dizer Mas isso aqui é muito ruim E eu tenho esse aqui por algum motivo Não sei Eu tenho Vou usar Vou colocar aqui Vou colocar aqui Opa Dá pra pôr silenciador Interessante Tá Vou pôr silenciador aqui Vai ser interessante usar essa arma Com silenciador Da hora Gostei Gostei Dá pra fazer alguma coisa nessa arma ou não Calma Opa Dá pra pôr uma mirinha ainda Vou pôr isso aqui Tá Vou pôr isso aqui mesmo Beleza Bom Agora eu tô Nossa Olha essa arma Mano Vou sair do carro já com uma arma dessa Acabou Ninguém vai Você é altamente respeitado aqui Seu trabalho duro se pagou Retomamos a cadeia Pode falar Desculpa por antes Não foi legal Não se preocupa não Pergunta pra quem quiser Eu banco a durona muito bem Mas o resto Bom Tô trabalhando nisso Então Recomeçando Boas vindas Muito obrigado Vai gostar do nosso time Todos são fortes E temos que ser Pra poder lidar com o que tá além dessas paredes Tomara que o Earl tenha razão sobre você Todos estamos tentando descobrir Como destruir o portão do Éden Pra mim Começa com a Faith Pelo menos é com esse nome Que ela se apresenta hoje em dia Já viu aquela estátua gigante na colina? É claro que viu Não dá pra ver O bom e velho Joseph Seed O pai A Faith fez os fãs dela construírem Aquela aberração de concreto Pra sua maldita peregrinação Viu eles? Aqueles infelizes Marchando até a estátua É horrível Temos que derrubar aquele carro Fazer com que todos aqueles Ednet Saibam que o pai deles Não é Deus porra nenhuma Apenas um homem O que me diz recruta E enfia o puta de um buraco naquela coisa Tá certo Ó Beleza Obrigada Ah velho O que tá acontecendo Ah não Meu amigo O que é isso? Colgate Nem chega no lugar Já fui abdusido Já Não sei Que já ouviu falar de mim Já Que sou mentirosa É Manipuladora Aham Que enveneno a mente das pessoas Bem Deixa eu te contar uma coisa Deixa eu te contar A verdade Fala Havia uma mulher jovem Rechaçada por sua comunidade Rechaçada Maltratada por seus amigos Abusada por sua família Ela recorreu a uma agulha por ajuda Que expressão diferenciada Estava sozinha Queria morrer Então ela conheceu o pai Ela Diz três Isso aí O pai mostrou Quão especial ela era Como ela era Cheia de amor e vida Deu a ela Uma nova família Uma que aceitava Como ela era A jovem Já não queria mais morrer Ela havia recebido Um propósito Isso velho Meu ah meu Um dia O pai trouxe ela pra cá Ele perguntou Se ela tinha fé nele Perguntou se ela estava disposta A morrer por ele A jovem Que queria muito viver Obviamente ficou assustada O pai disse pra ela Que esse era o seu teste Ele teria fé nela Se ela tivesse fé nele Então ela fechou seus olhos E saltou O pai Manteve a palavra Que isso Eu conheço esse cara aí É nítido Aqueles que tem fé Você precisa ter fé Liberte-se Eu não Tá doido Dá pra destruir O pai está aqui agora E aí Deixe sua fé ser seu guia Salte Aceite a palavra do pai Em seu coração Tá, eu vou hein Não vou Não vou Não vou Vai, bola então Eu te darei um propósito Farei você se libertar Mas ele É, por isso que eu não devo mexer com essas coisas Tá longe disso Morri Aí, ferrou Onde é que eu tô Que desgraça Acho que eu já entendi O que aconteceu com esses caras Amigo, acabei de pular Eu acho Pra detonar ela Ou algo como uma arma montada Que voe Você é inteligente Sei que vai dar um jeito É, vai dar um jeito Tá, ok Onde é que eu vou conseguir Uma arma montada Que voe Não, pelo menos A senhorita ali Deixa eu mais perto da estátua Então eu ia ter que Andar um caminho longo Aí Tá Agora Como que eu destruo A estátua Ih, tem umas plantinhas aqui Deixa eu testar Minha sniper Colher Parece de bem Essa pessoa Eu só não tenho que riscar alguém Vê Esse licenciador não funciona tão bem Até quando eu pensava Ah, me viu, velho Não consegui descelerar a pênalti Cadê minha pistola, velho? Mano Pega Caramba, então Ah, não é possível Ah, não é possível Que eu estou contando Tá de brincadeira Acabou minha bala, velho Ah, não é possível Cadê minha pistola, mano? Por que você não pega a pistola? Pega Consegue 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 Que? Aí Tá, foi meio caótico isso Mas deu certo Não Eu Não, eu vou Calma, vou trocar minha pistola Amigo Você Eu não tenho nem bala pra isso Vai, troca isso Isso aí Isso aí Pega 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 a pistola, velho Meu Deus Mano Eu tenho que vir aqui Selecionar, velho Calma Calma, cura, cura, cura Cura Traz nele Não Olha, ele não quer pegar a pistola Nem girando a boné do mouse Nem clicando o botão Não tem não Que isso, velho Que isso, velho Que que eu estou voando aqui Cadê? Ah tá Ai, ai Calma, calma Tá Ah, que legal Pelo amor de Deus Mano Acabou a bala da minha Meu bagulho Velho Ai, complicou Opa, bom dia Aí, calma Vamos ver Que que é mais forte Cash Pega Pega Peguei Ah, velho Esse cara é ruim Tá pegando Bagulho Toma A verdade Que todos Fomos perfeitos Ah Tchau Tá bom Aí eu vou fazer Foi Aí moleque, cadê? É isso Pode falar Opa Cadê minha AR? Opa, onde é? Tá, eu vou trocar aqui Que eu não sei onde tá a minha Tá, abri umas balas Vai ver que a gente tem um monte de escadas até o topo Encontre as alavancas e dê uma girada com municípios Vai fazê-las baixarem Parece que já tá abaixada Tá E aí E aí Tem que apostar Cheguei Ai Aí não Vai, eu tô bugado Não Não Tá Ah, velho Aí Espera Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Tá só ali Tá Tá A escada tá vindo aí Não tá não Eu não puxei Eu esqueci de puxar a alavanca Não 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 é pra descer Não queria descer Tá É, vira aí Tá bem aqui não? Isso Isso Descendo Vira Isso Aí Certo Opa Eu ganhei 10 pontinhos Tá Tem que escalar nos caixas? Bora Isso aqui é alto hein Isso aqui é alto hein Tá Tem que escalar nos caixas? Mais um Toma Beleza Tá Como é que faz aqui? Tem gente que é em cima que eu tô ouvindo Não sobe aqui Sobe Aí Aí Agacha Tem que tomar cuidado pra não agachar contra Porque No caso contra não agacha né Cura Aí Opa Aí Tirei um esquerdo do nada aí Tá certo Agora eu tenho que descer tudo isso de novo Que louco O que você fez? Ah As palavras dele Você não entende o que ele fará comigo? Ah senhorita Se vira Nada a ver com isso Obrigado Isso foi lindo recruta Obrigado O recruta vai se cagar todo E a feite vai sentir a pressão agora Ela vai precisar responder por aquele livro queimado e aquela efígio ultilada Os melhores que aceita tem É amigão Tome cuidado por aí A névoa tá piorando Ela vai fazer você alucinar e se respirá-la por tanto demais Bom Você poderá acabar igual ao delegado Whitehorse delegado Pede o delegado Pesco Um 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 Legenda Adriana Zanotto